Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma lista com frutas para sobremesas. Melhores frutas para você consumir depois do almoço ou depois do jantar. Muitas pessoas têm o hábito de fazer uso da sobremesa no dia a dia, não é? E querem substituir aquele pudim, o brigadeiro, o bolo, a torta, por alguma coisa que tenha menos calorias, menos gorduras, menos carboidratos. E a fruta acaba sendo uma boa opção. Eu trouxe aqui algumas ideias bem legais. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, que eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram. Segue por lá, que eu tenho outros vídeos de dicas e novidades. É o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais então de algumas opções de frutas que são boas para sobremesa. Isso porque eu separei algumas frutas que justamente têm um valor calórico um pouco menor para esse horário. E que você comendo com moderação, uma porção pequena, não vão acrescentar tantas calorias assim. Vão trazer aquele docinho que você gosta. E, atrelado a isso, as vitaminas, minerais, fibras e tudo isso de bom que as frutas trazem para a gente. Uma ótima fruta para você consumir no horário da refeição, da sobremesa, é a laranja. A laranja tem poucas calorias por porção, eu vou falar mais sobre isso. Ela tem muita fibra por porção também, o que ajuda a dar muita saciedade. Ela hidrata naturalmente, ela tem líquido, então ela ajuda a compor um pouco essa questão da quantidade de líquido da refeição, facilita a mastigação. Ela tem, naturalmente, vitamina C, o que favorece a absorção do ferro que você consumiu ali, do feijão, de outros vegetais que não são heme, que precisam dessa solubilização para serem mais facilmente absorvidos, para ficarem mais disponíveis. Eu falo mais sobre essa questão de ferro heme, não heme no meu vídeo de anemia, se você quer saber, não está entendendo. Está relacionado ao ferro ligado à hemoglobina, no caso do ferro de origem animal, ou ferro não ligado à hemoglobina, no caso de origem vegetal. Então o ferro que não está ligado à origem, à hemoglobina, desculpa, ele precisa da vitamina C para ficar mais solúvel e ser mais facilmente absorvido. Então a laranja tem uma grande quantidade de vitamina C e vai ajudar nesse sentido também. Além disso, a laranja é super docinha, naturalmente, então ela entra nesse lugar de sobremesa tranquilamente. Em 100 gramas de laranja, a gente vai ter aproximadamente 47 calorias, com 12 gramas de carboidrato. Sendo que desses 12 gramas de carboidrato, 1 grama de fibras... Ou 2 gramas, desculpa, de fibras. Então é uma quantidade interessante de fibras. 2 gramas de fibra para essa quantidade, para essa proporção de carboidrato é uma proporção legal. Ele vai ter 1 grama de proteína e 0,1 de gordura. Então, gente, praticamente nada de gordura. É uma ótima adição. Lembra sempre que eu vou falar a quantidade de calorias aqui por 100 gramas, porque as frutas variam, não é? Tem frutas muito grandes, frutas muito pequenas. Eu achei melhor falar por 100 gramas. E um detalhe muito importante é que eu estou falando dessas calorias, esses benefícios todos, da laranja. Não tem nada a ver com você comer o seu almoço com um copão de suco de laranja. Porque o suco de laranja, normalmente você usa 3, 4, dependendo do copão, 5 laranjas. Coa ele, não é? Normalmente é coado, o suco que a gente consome. E a quantidade de carboidrato pode chegar até 50 gramas, dependendo do copo de suco. E você viu que uma laranja tem só 12. Então, é tudo a gente fazer as escolhas corretas e não confundir as coisas. Eu tenho um vídeo aqui falando mais se laranja engorda ou emagrece. Onde eu falo mais, inclusive, sobre essa questão do suco. Enfim, cuidados, dicas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outra fruta maravilhosa de sobremesa é o abacaxi. Vocês sabem que é uma das minhas frutas preferidas, se não é a preferida de todas. Porque eu amo abacaxi. O abacaxi, ele é muito interessante para você comer depois do almoço e do jantar. Porque, além de também ter vitamina C, que ajuda na absorção do ferro. Além de ter muitas fibras, ter poucas calorias. Ele tem um composto chamado bromelina, que ajuda na digestão da proteína. Então, ele favorece o trânsito intestinal. Favorece a digestão. Você fica com o estômago menos pesado, não é? Depois de uma refeição muito grande, principalmente. Ou nem necessariamente mais tão grande. Ele favorece ali a digestão, não é? Que as enzimas hajam melhor no bolo estomacal ali, enfim, não é? Do conteúdo estomacal. Então, ele ajuda na digestão. Então, em 100 gramas de abacaxi, a gente vai ter 48 calorias, não é? Que é bem pouquinho. 13 gramas de carboidrato, com 1 grama de fibra. E a gente vai ter 1 grama de proteína e praticamente nada de gordura. Então, ele realmente é uma fruta que tem pouquíssima caloria, tem fibra. É uma ótima adição, principalmente para os celulares de pós de refeição, pela bromelina e pela vitamina C, é muito interessante. Outra fruta que cai super bem de sobremesa é a maçã, que já é um clássico, não é? Muitas pessoas comem a maçã de sobremesa mesmo. Isso porque ela é doce, ela é crocante, ela é refrescante, ela tem muita pectina. Então, essa fibra ajuda a diminuir o índice glicêmico, a carga glicêmica da refeição. Ajuda a conferir mais saciedade, então ela pode ser um bom complemento da sua refeição. Inclusive, se está faltando fibra, você acha que ainda está com um pouquinho de fome, é como ela requer mais mastigação, ela pode te ajudar a chegar nessa saciedade também. Em 100 gramas de maçã, a gente tem mais ou menos 52 calorias, com 14 gramas de carboidrato, 2 gramas de fibra e praticamente nada de gordura e proteína. Então, ela acaba sendo uma opção muito interessante e pouco calórica. Outro detalhe legal é que a maçã se converte em um doce saudável quase instantaneamente. Se você pega a sua maçã, corta ela em alguns pedacinhos, assim, polvilha em uma canela e bota no micro-ondas, 2 minutinhos, ela vai virar como se fosse um doce. Fica bem macia, fica bem cozida, puxa mais o doce, até pela canela mesmo, não é? É uma ótima opção se você precisa de um sabor mais docente e concentrado. Fazer isso de botar no micro-ondas também funciona bem com abacaxi. Às vezes eu faço, então também fica mais uma dica para você. Outra fruta que é bem legal de sobremesa é o kiwi, porque ele também é molhadinho assim, que nem a laranja, ele é refrescante. Também tem bastante vitamina C, tem muita fibra e tem pouca caloria por porção. Em 100 gramas de kiwi, a gente tem aproximadamente 60 calorias, com 15 gramas de carboidrato e 3 gramas de fibra. Então, proporcionalmente, o kiwi tem uma proporção de fibra, não é? Uma quantidade de fibras bem interessante. E ele tem pouquíssima quantidade de proteína e pouquíssima quantidade de gordura. Então, realmente é muito leve, muito refrescante e vai muito bem para a sobremesa também. Outra opção super legal de sobremesa é o morango ou as frutas vermelhas, não é? Quando eu falo frutas vermelhas, é amora, framboesa, mirtilo... Porque algumas pessoas falam assim para mim, ah, você já falou da maçã, maçã em vermelha. Eu digo frutas vermelhas, aquelas que a gente chama de bagas também, não é? Que são as berries em inglês, aquelas pequenininhas silvestres, aquelas frutinhas silvestres que normalmente crescem nos arbustos. Elas são muito ricas em antioxidantes, que é muito interessante para esse momento de refeição. Tem pouquíssima quantidade de calorias, pouco carboidrato, proporcionalmente. Tem muitas, muitas fibras. Então, acaba sendo uma ótima opção. E, normalmente, a gente não precisa comer muito, não é? 2 ou 3 morangos já matam aquela vontade do docinho. Pouca caloria, bem docinho, saboroso e refrescante, uma ótima opção. Em 100 gramas de morango, a gente vai ter só 32 calorias, então é o menos calórico aqui de todas, não é? Todas as frutas que eu trouxe. 8 gramas de carboidrato com 2 gramas de fibra. Então, de carboidrato líquido é menos ainda, são só 6 gramas. Então, até para quem faz dieta low carb, pode ser uma opção interessante para você acrescentar. E, praticamente, também nada de proteína e gordura. Então, é uma ótima adição para você acrescentar aí nas suas sobremessas. Lembra que eu dei aqui uma opção de 100 gramas de uma fruta, 100 gramas de outra fruta? Mas, não necessariamente você precisa comer só uma dessas frutas. De repente, você pode fazer sua mini salada de frutas dividindo, não é? Assim, em 3, cada uma dessas. De repente, um pouquinho de laranja, um pouquinho de kiwi, um pouquinho de morango. Pode ser uma salada de fruta diferente para você. Lembra que eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre salada de fruta, se engorda ou emagrece, como fazer boas combinações. Se é low carb, com receitinhas ali de uma salada de fruta equilibrada, tradicional e low carb. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Isso porque pode ser uma forma de você variar. Mas, uma forma mais tradicional também, se você quiser comer só uma porção de fruta na sua sobremesa, também pode ser uma boa. E lembra que essa quantidade de 100 gramas que eu falei aqui foi a título de comparação. Pode ser que você precise de mais ou de menos fruta nesse momento, de acordo com as suas necessidades, com o restante da alimentação do dia. Então, muita coisa levada em consideração aí. Quero deixar bem claro que a ideia do vídeo aqui foi trazer frutas que são refrescantes, docinhas, pouco calóricas, para entrar nesse lugar de sobremesa com poucas calorias. Claro que todas as frutas são muito saudáveis, muito nutritivas e que podem entrar também no lugar da sobremesa. Tudo depende da quantidade que você come, não é? Sempre que eu falo aqui, o caminho do meio sempre é o melhor. Porque dependendo da sua necessidade, de repente, não cabe, enfim, não é? E só mais um detalhe que eu vou falar aqui, um parênteses. Eu não citei especificamente frutas mais gordurosas, como o abacate ou o coco, aqui no vídeo. Não porque elas não sejam interessantes para serem consumidas de sobremesa. Dependendo, até seriam porque elas complementariam com gorduras boas, fibras, dariam mais saciedade. É porque normalmente, não é? As pessoas vão... Ah, não é muito docinho, assim. Mas, para outras pessoas, funciona bem. Pegar uma fatia de abacate, bota umas gotinhas de limão, umas gotinhas de esteve ali, para dar uma adoçada. Vai! O coco, normalmente, tem gente que morde um pouco dele, fresco mesmo. Assim, não são frutas super doces, mas também não quer dizer que não sejam saudáveis. E, dependendo do equilíbrio da sua refeição, se ela foi com pouca quantidade de gordura, podem ser, sim, um bom complemento também. Então, mais uma vez, vai depender sempre da sua alimentação. Me conta aqui embaixo se você costuma comer sobremesa e qual é a sua sobremesa preferida. Eu, particularmente, não tenho muito hábito, assim, de comer sobremesa no dia a dia, não. Então, assim, não faço isso. Mas acho que se eu tivesse que escolher uma, acho que seria o abacaxi, porque eu adoro. Me conta qual é a sua fruta preferida. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.